Um dos episódios que deu mais hype, cara, em Boruto 2 Blue Vortex. Eu quero trocar uma ideia com vocês, porque eu acabei de ler. Quero mostrar pra vocês alguns comentários que eu preparei, cara, desse episódio aqui, que na moral, meu irmão, tá fera, se prepara. E aí, pessoal, beleza? Beleza, eu tô aqui hoje pra trocar mais uma ideia com vocês de Boruto, cara. Túbulo Vortex, capítulo 11, com o nome legítimo, que já parece aqui o Sasuke... Não Sasuke, o Sasuke versão árvore, cara. Eu confundo, é o Jura, é o... os nomes... Eu preciso decorar os nomes ainda, mas a gente tá com o Sasuke versão árvore aí. E, cara, na moral, esse episódio, assim, teve muita ação. Muita ação, muita ação boa, cara, sério. Se você não tá lendo Boruto, eu faço um convite pra você, cara, claro. Quer dizer, dois convites, peraí. Primeiro, aproveita, se inscreve no canal, já que isso ajuda demais, velho. E sempre que tem um episódio novo de Boruto, eu tô colocando aqui no canal alguns comentários e mostrando pra vocês, cara, a própria obra pra vocês estarem acompanhando também. E já aproveita e dá um like, você que curte o Boruto, dá um like aí. E se você conhece alguém que curtia, assistia a Boruto, aproveita e compartilha esse vídeo, porque, às vezes, essa pessoa pode voltar ao lado de Boruto aí. Porque, cara, na moral, o mangá tá muito, muito top, velho. Sério mesmo. Então, bora lá, vamos conversar. Então a gente tem aqui o Hidari aqui na capa. É o Sasuke versão árvore, tá, gente? Começa com o Hidari na capa aqui. Tá bem bonitão. E como que terminou, é bom a gente lembrar que o episódio termina com o Inojinha ali sendo encravado por uma estaca, cara, de madeira. E a gente tem ali a próxima pró-protagonista ali, a Himawari, cara, que tá no modo Berserk Kurama. E, assim, é muito bacana ver ela já saindo, cara, extremamente Berserk. Ele, pá, cara, casca grossa. E os cabelões ainda pegaram nove caudas. E do jeito que eu tinha colocado na thumb, cara, no último vídeo, fazendo uma comparação, é a Cuxina. É a pegada da Cuxina, só faltou o cabelo vermelho. Claro. Ela, apesar de que, por ser o Zumaki, né, mas ela não puxou o cabelo vermelho aí da avó. Mas tá valendo, cara. Ela já desce ali Berserk. E o legal é que, assim, ninguém entende, cara. A Chojo não entende. O Chikadai não entende. A gente fica todo mundo assim, caraca, velho, o pé foi curado, ela tava zoada. Só que aí, ela faz um negócio que o Naruto tinha feito na Quarta Guerra Ninja, que é o quê? Ela, pra minha tristeza, pra minha tristeza, ela pega ali o Inojin com os seus cabelos, que é como se fosse, é muito da hora, né? Eu lembro que o Naruto, ele tinha aquelas, aquela, o chakra, assim, da Kurama, como se fossem garras, né? A Himawari, ela tem os cabelos como se fossem, né? Então, ela pega o Inojin e, conforme ela solta o Inojin, a gente já vê que o ferimento está fechado, cara. E o Chikadai mesmo, cara, é muito legal que o Chikadai, ele tá só observando, espantado, toda essa parte aqui. Ele é o mais racional ali. E o Inojin tá curado. Tá bom, por que pela minha tristeza? Porque, cara, na moral, na moral, o cara foi atravessado, deve ter ficado ali um bom tempo atravessado, e ela simplesmente tira e ele tá curado. Tá, o Naruto fez isso na Quarta Guerra Ninja. Se vocês resgatarem, ele também curou uma galera com o chakra da Kurama. Ele curou, cara, ele curou o exército inteiro, na verdade, com o chakra da Kurama. Pra você ter ideia como a Kurama tem muito chakra. Então, assim, não é um feito inédito, tá? Não é novidade, você vê eles curando, no caso, a Himori, curando o Inojin com o chakra da Kurama. Beleza, não tem novidade. Mas, assim, eu vou ser muito sincero, cara. Ficou um negócio meio sem consequência, sabe? Eu acho que... O jeito que eles falaram aqui, ó... Eu não sei se eu curei bem, ela mesma fala, né? Leve ele pro hospital, não sei se eu curei ele direito. Cara, na moral, eu esperava que o Inojin tivesse ido pra vala. Porque, assim, tem que ter consequência, cara. Tem que ter consequência. Essa invasão, toda essa situação que tá acontecendo aí, é... Quase com... Eu vou chamar de... Os garra... Não é o garra sujo, né? Que eles são as bestas de caldo. Tinha que ter algum tipo de consequência. Eu acho que foi meio paia o Inojin se safar dessa aí. Então, eu não curti. Mas, beleza. Se você curtiu, comenta. Aproveita e comenta aí. E aí, a Himawari dá um no Shikadai. Na Shuri fala, gente, vai, leva ele pro hospital. Deixa que eu resolvo aqui. Não tem o que fazer. Deixa que... Como ela faz na pegada do... Do Tio Ben. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ela literalmente fala dessa forma. E é engraçado que o Shikadai, ele analisa e ele fala, ó... Tá certo, cara. A gente tá atrapalhando. Vamos sair fora. Vamos levar o Inojin. Não tem o que a gente fazer. A ideia da Himawari é ter menos perda. E é isso que ela tá propondo. E vamos fazer. Tentar garantir o máximo de sobrevivência. E é legal que, assim... O Jura, ele comenta aqui, ó... Uma decisão inteligente, Nara Shikadai. Me lembrarei do seu nome. Nos encontraremos novamente um dia. Grava, cara. Essa cena que, assim... Eu lembrei muito do Shikamaru lutando também. E eu acho que vai ter uma pegada aí do Shikadai sendo um grande estrategista. Pra derrotar o Jura ou até mesmo os outros personagens. Só chamando a atenção aqui um detalhe, né? Ele tem o símbolo do sábio dos seis caminhos aqui. Tanto na roupa quanto no peito, né? A gente consegue ver uma voltinha aqui, o símbolozinho. Só um easter eggzinho aí, tá, gente? Que eu acho que eu não comentei em nenhum vídeo isso. Mas, voltando aqui... Ele dá, ó... Vou lembrar do seu nome. Vou esquecer de você, não. Pode deixar. Igual... Lembrei também do Thanos falando pro Homem de Ferro, né? Thanos Stark, eu te conheço. Não sei quem você é. Mas, beleza. Olha lá. Como eu comentei, né? Ela fala... Se eu tenho um poder, quero assumir as responsabilidades que vêm com ele. Isso aí. Tio Ben rolando aqui. A Chojo ainda, ela tenta falar... Não, não. Não posso deixar você. Mas, no fim das contas, ela cede. E aí, eles saem fora lá. A Chojo e o Shikadai. E é legal que a gente vê, tipo assim, uns gongong, essas onomatopeias, né? Eu imagino que seja algo, tipo, estralando o chakra ali, né? Mas, beleza. O Jura ainda, ele faz assim... Cara, eu não consigo entender, às vezes, como vocês conseguem ter uns julgamentos tão estranhos. Mas, o objetivo deles é exatamente esse. Tentar entender as coisas que acontecem. Mas, beleza. Bora lá. Que até ele comenta aqui, ó. De maneira estúpida, Yamanaka e Nojin ignorou meus avisos. Seus atos impossíveis e extremamente irracionais foram mesmo que se autodestruir. E ela, cara, se prepara na frente dele, do Jura. E, assim, ela simplesmente arma um big, big golpe, cara. Detalhe. Eu não sei como que é certinho essas bestas de caudas aí, humanoides. Como que são os sentimentos. Beleza, eles não entendem isso. Então, eles são seres 100% racionais. Mas, como que é a percepção de sentimento e de outros aspectos? Porque, assim, ó. Ela deu um golpe aqui, cara. Ele simplesmente tá com cara de quem... Tanto faz. Eu acho... Eu, a priori, comecei a achar que não sentia dor. Mas, cara, eu tô começando a achar que ele é tão berés. Tão berés. Porque, assim, é a segunda vez que eu tô... É a terceira vez que eu tô lendo. Eu li uma vez. Li de novo e tô fazendo agora essa passagem aqui. E a conclusão que eu cheguei é que, assim, ele é tão forte. Mas tão forte. Que o golpe que ela deu, ele aceitou. Igual quando foi o Naruto com a Delta. Lembra? A Delta brigando com o Naruto. Naruto se fazendo de fraco ali pra tentar ter informações. Mas o Naruto era muito superior à Delta. Então, eu acho que também vai um pouco nesse caminho. Repara que ela dá um golpe. E é legal que, assim, conforme ela encaixa o golpe, é tão forte que eles fazem aquela cratera no chão, né, cara? Pô, você é muito berés. E ela já arma um outro já e dá um socão, cara. Que ele viaja. E repara aqui, ó. O fato dele tá olhando é exatamente... É isso que eu falo. Ele é tão berés. Porque eu acho que, assim, ele tá analisando, cara. Ele não tá levando a sério. Ele tá analisando. Ela tá batendo. Ele tá... Deixa eu ver aqui. Tá, tá batendo. Ele não tá muito preocupado, não. Não é à toa que ela dá esse socão. Lança. Aqui a gente vê, né? Quebrando as pedras. Uma pegada na moralzinha. Quando eu vi isso aqui, assim, ó. Quebrando tudo aqui, ó. O cenário inteiro. Uma pegada muito. Dragon Ball faz isso, cara. Mas beleza. Tá bem bacana. E aqueles barulhinhos do... Como se fosse o chakra aqui. E aqui, essa página aqui merece... Essas páginas, né? Essa é a próxima. Merece colocar um pouquinho menor. Pra gente ter uma visão mais ampla. Ele já levanta. Vai na direção dela. E ela prepara uma bijudama, cara. Isso aqui, ó. Pose de bijudama. Ele saca a bijudama. E olha lá. Ele para e responde, cara. A bijudama. Isso aqui é muito berés. Eu tô com a sensação de que as páginas estão invertidas aqui, ó. Isso. Tem página ao contrário aqui, cara. Beleza. Vamos ignorar aqui. Aqui, ó. Ela tem uma página errada. A página já tá errada. Ele para. Ela prepara a bijudama. Vem aqui, ó. A página ao contrário. Ela arma, cara. A bijudama. Repara que ele para. E só com o olhinho. Ele já responde a bijudama. E essa... Olha essa cena aqui, cara. Um lá em cima. Um lá embaixo naquela cratera. E as bijudamas se encontrando, cara. Na moral. Aqui é a página ao contrário lá. Eles lançando a biju, né. Tanto ela lançando, quanto ele lançando. E é, cara. Aquela explosão. Uma pega... Assim. Isso aqui é legal. Porque a gente vê que o nível de poder. A escala de poder. Cara. Está altíssima. Está altíssima. Eu faria uma comparação. Assim. Se a gente analisar o Naruto. Nessa época. Vou pegar o Naruto Shippuden. Vai. Talvez. A escala de poder não está baixa ainda não, cara. E aqui a gente vê uma escala de poder muito, muito alta. Beleza. Eles dão aquela encarada. E ele até comenta que ficou surpreso. Como que ela teve um upgrade de poder. E como ela consegue manipular muito bem a bijudama. Só que assim. Gente. Eu acho até que nessa parte do roteiro. Ele tenta corrigir algumas... Talvez alguns problemas que o próprio roteiro tem. Que ele fala assim ó. Mesmo com a premissa do poder das nove caudas. Você conseguiu uma evolução tão repentina assim. Tenho muito interesse em saber como conseguiu isso. Mas além disso. E ele vai para preparar um golpe. E foi uma coisa que a própria Kurama. Trocou uma ideia ali com a Himawari. Fala que eles tem alguma compatibilidade de chakra. Muito significativa. Mais do que a do Naruto. Então a gente imagina já que. Talvez algumas habilidades. Tanto técnicas que a da Kurama. A Himawari vai conseguir fazer até de forma natural. Porque eles tem uma compatibilidade maior. Então a resposta eu imagino que vai para esse caminho. E aqui ó. Ele vai para o... Como chama? Eu lembrei do E-Ronda. Do Street Fighter. Ui, ui. Joga. Não. Esse é o Dalsin. É o... Vai lá igual o E-Ronda cara. Já dá uma big cabeçada. Dá um rolê por cima. E cara. Dá uma cravada no chão. Manda ela comer capim cara. E assim. Sem muita dificuldade. E olha o que ele comenta. Esta foi a primeira vez. Foi por um breve momento. Mas tive que liberá-lo. Eu quis testar o meu próprio poder legítimo. Cara. Por isso que eu acho. Que. Ela estava batendo nele. Ele não estava... Ela não estava badass. Ele estava só deixando. Ele... Tipo assim. Bate aí. Deixa eu ver. Qual que é a tua. Até onde você chegou. E cara. Você viu que ela ficou muito, muito regaçada. E aí a gente vai para a outra parte da luta. Que é o que a gente tinha terminado. Que é a luta ali que estava tendo da Sarada Uchiha. Com o Hidari. O time 7 ali. Quase né. Com a Hidari. A representante. E a galera ali saindo na trocação. E cara. É legal que a Sarada acertou o Tidori. Muito, muito. Bem colocado. E deu uma talhada brava no Hidari. E ela comenta. Nessa ferida foi mortal. Dói? Não é? Só que aí o que eu comento. Que eu falei assim. Será que eles... A percepção de dor. Essa percepção de... Eles não tem. Porque... Era a ideia que eu tinha a priori. Porque os caras estão brigando ali. E eles não sentem dor. Então... Sabe? Tanto como se fosse uma marionete. Como se fosse uma marionete. Será que tem um... Uma biju fundamental. Essas são de fato como se fossem clones. Marionetes. Mas enfim. E aí eles começam a fazer um monte de perguntas. A Sarada principalmente. Afinal. O que é você? Por que... Pôde usar o Tidori? E ela cheia de perguntas. Ele simplesmente, cara. Entra numa das faixas. E quando ele sai. Olha só. Ele sai. Completamente. Curado, cara. E aí. É... O cara fica doido, velho. E ele comenta. Você. Esses olhos de agora. O Jura me contou. São o Sharingano. São... Você vê que eles não... Ele não sabe. Eles estão descobrindo as coisas do mundo. E assim. Ele... Cara. Essas... Esse episódio é um episódio assim. Que... Na percepção dos personagens ali de Konoha. Você vê que... Cara. É muita pergunta. Os dois lados. É uma... Como se fizesse assim. Cara. O que é isso pra vocês? O que é isso pra vocês? Sabe? Tipo. Como se numa mesa de almoço eles teriam resposta. Mas eles querem um matar o outro. Pra ter essas respostas. Mas enfim. E aí ela fala. O Jura? E aí ele continua. Ah. É Tidoro o nome, né? Aquela técnica minha. Eu achei ela muito difícil de controlar. Mas para eu conseguir usá-la direito. Parece que preciso dos olhos como os seus. Aí cara. Ela corre desse cara. E a galera começa a ficar encanado. E aí. Olha só. Ele traz, né? Esqueci o nome do pragueto aqui. Sempre esqueço o nome. Deixa eu lembrar. A coisa fala aqui embaixo. Konohamaru Sensei. Konohamaru fala, né? Ele não respondeu as suas perguntas. O que diabo é você? Ou melhor. Qual é a sua relação com o Tihra Sasuke? Cara. É uma tara pelo Sasuke. O tempo inteiro. Ah. É o Tihra do Sasuke. É o Sasuke que tá aí. Não, não é o Sasuke. Qual é a sua relação com ele? Cara. Ele responde assim. Quem é esse? Não conheço. Vocês estão me bombardeando com perguntas bestas. Cara. E é sério. Eu acho que no lugar dele eu teria falado a mesma coisa. Gente. Vocês estão fazendo umas perguntas idiotas. Porque assim. O que ele busca. Exatamente o que ele colocou aqui. Eu. O que eu sou. Eu mesmo busco pela resposta pra essa pergunta. Por isso. Eu vim pra cá. Pra Vila da Folha. E aí. A representante já saca na hora. Cara. Que quando ele fala que precisa dos olhos. Ele fala que ele foi pra lá pra ter respostas. Ela já saca. Protege a sarada. E assim. Ela fala. Protege o Konohamaru. O que? O objetivo dele deve ser. A sarada. Tenho certeza. E nisso cara. Ele. Olha que rato. Véi. Mãozinha no bolso ali. Ó. Como quem não quer nada. Desceu a mão por trás. E mandou um jutsu do estilo raio. Cara. Que sarada. Foi cozinhada. Cara. Aqui ó. E todo mundo. Cara. Seu. O cara quis usar um estilo terra. Meu irmão. Ó lá. Encheu a boca de chiclete. Mandou um fogão. Meu amigo do céu. Lembra. Que a especialidade do clã. Uma das especialidades. Do clã. Do Tihra. Cara. É a técnica de fogo. É a técnica de fogo. Só não sabemos qual que é essa técnica que ele usou. Mas assim. O cara. Cara. Virou. Virou churrasco. Né. Virou. Virou churrasco de prima aqui ó. Queima do alho. Faleceu. E que sarada. Ela ali. Eletrocutada. Konohamaru. E aí. Finalmente. O Konohamaru. Faz alguma coisa. Que a gente sabe que até então. Ele tava ali só de. Sei lá. Velho. Figurante. E ele prepara o Rasengan. Olha que coisa legal. Cara. O Hidari. Ele faz o teleporte pelas faixas aqui. E ele prepara novamente. O estilo raio. E olha só. Konohamaru. Vira. E mostra uma técnica nova. Hazen Shou Reki. Hazen Shou Reki. Barreira espiral. Utilizando estilo vento. Cara. Muito legal. Isso aqui. Você vê. Usando o estilo vento. Não apenas ofensivamente. Mas também defensivamente. Ele utiliza. Faz uma variação do Hazengan aí. Defensivo. Isso é bom. Porque o Konohamaru só apanha. Convenhamos. Mas. Utilizou aí de maneira. Defensiva. Cara. E. A técnica. Claro. O vento com raio ali. Deu uma big explosão. Ele foi lançado pra trás. Cadê aqui? Chegou um outro figurante aqui aleatório. Sarada aguenta firme. A gente já vê já que. O Hidari. Já dá um raiozão. Na representante. E a gente vê que assim. Sarada ela tá travada. E aí. A gente. Vê o Hidari chegando na frente dela. E a mesma coisa né. Tem esse barulhinho. Que é o barulho do Chakali. Da energia emanando né. E a gente volta pro. Deixa eu só voltar aqui pra luta. Da Himawari cara. E do Jura. E cara. Na moral. Vocês sabem. Eu falo que o anime de Boruto. Eu não curto muito não. Deixa eu às vezes. Até o traço. Um traço meio infantil cara. Eu não sei o que a galera fez. E eu acho que assim. O anime pode. Trazer um aprofundamento. Muito mais significativo. Pra história. Por que eu tô falando isso? Porque assim. Sério cara. Eu espero que. Pelo menos. Essa batalha. Alguns episódios. Sejam muito bem feitos. Na animação. Porque na moral. Dá pra estender. Fácil cara. Isso em dois. Três episódios. Assim ó. Fácil. 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 E a gente vê cara. O Jura. Simplesmente. Tancando. A Himawari. Como se ela fosse. Papelão. Descendo o socão. Utilizando aquela técnica. Que ele tem de encolhimento. Assim. Destruindo cara. Destruindo. E você vê que o negócio. Ele utilizou a técnica. Atravessou o corpo dela. As estacas. E ela toda. Cara. Toda. Ferida. Sangrando. E aí. A gente vê. Sendo curada. Pela habilidade. Pelo chakra da Kurama. E ele fala. De fato. Um poder de cura fenomenal. Mais do que. De humanos. E hospedei. Presta atenção. Pode dizer que é uma existência mais próxima a nós. Bestas de causas. Eu quero dizer que. O. A cura da Himawari. É muito mais significativa. Do que a do Naruto. Era. Porque o Naruto. Você pega ali. Ele é um hospedeiro. Né. A relação dele com a Kurama. Aqui não cara. Ele. É. A ideia que está trazendo. É uma parada bem. Simbiose. Como se a Kurama. E a Himawari. Fosse praticamente uma. Que é o que a ideia que ela traz também. Né. Que o chakra é mais compatível. Mas ainda assim. Ele reconhece. Que. Não é o suficiente. Cara. E consome muito chakra. Para se curar. Kuraminha. Já percebe que cara. É difícil. Esse oponente é pior do que eles pensavam. E aí. Vem o momento de surpresa. A gente vê a galera. Vindo aqui. No voo. E olha só. A pergunta. Que a Dona Delta faz. Olha. Só. Ela traz aqui ó. Queria te perguntar uma coisa. Mas vê se não fica irritado. Porque a gente sabe que. Né. O bichinho é todo nervosinho. Depois de ter levado uma baita surra. Daquele cara. O que você espera fazer indo até lá? Cara. E ele coloca. Não tem opção de não ir. Só vou fazer o que consigo fazer. Aí ela fala né. Foi isso que eu te perguntei. O que você conseguiria fazer lá? Tipo assim. Ela. A Delta mesmo que fala assim. Meu irmão. Você. Não dá. Tem o que fazer cara. Você é fraco. Você levou uma surra. Você vai de novo para apanhar? Aí. O que que você. Qual é a tua? E assim. E é legal que a Delta faz uma pergunta. Que na moral. Eu também faria. Mas aí. Ele dá de cara. Adivinha com quem? Vindo voando também. Boruto. Boruto passa. Ali tá o Kawaki. Assustado que vê o Boruto. Boruto ali. Cara. O Boruto. Eu confesso. Tá muito beressa. E essa é. Essa nova geração. É a geração que voa. Mas beleza. Ninguém mais corre. Não vai ter correndo assim. Com os bracinhos para trás. Essa é a galera voando. E aí. É claro. Cara. Jura. Quando ele percebeu. Já tava em cima. Boruto simplesmente. Cara. Pegou a irmãzinha. Saiu fora. Rapidinho. Cara. E é legal que você vê. Ele pega e cara. Já. segue. Como se nada estivesse acontecendo. Entendeu? Então. Boruto. Salvando a sua irmãzinha. Bonitinho aí. E aí. O Jura. Você vê que ele fala assim. Que diabos. Eu sou. O Hidarius. Desculpa. E você vê que eles estão ali naquela discussão ainda. E ele coloca. Eu não sei de nada. Mas a única coisa que eu sei. É que por algum motivo. Conheço você. Desde o começo. O Tihra Sarada. Eu é que pergunto. O que é você? O que vou obter ao te devorar? Cara. Você vê que assim. Tá numa pegada muito de. Se conhecer. De buscar entender o que tá acontecendo. E essa trama das bestas de caudas. Na moral. Na moralzinha. Tá muito boa. Tá muito boa. Acho que assim. Conseguiu. O mangá. Conseguiu dar uma profundidade. Muito mais significativa. De que como era. Com o Naruto. Tá bem legal. Acho que. Dá pra estender muito. E aí. A gente tem o sapo lá. Estira o Jiraya. Segurando um quadradinho. E olha só o outro. Chegamos. Confirmada a presença de o Tihra Sarada. O símbolo é o quadrado. Que é o que ele tá segurando. E aí o Naruto concentrando. E ele dá o Hiraishin. Ó. Isso é muito maneiro. Diferença aí. Fazendo uma comparação. Um Boruto e Minato. Cara. O Minato. Ele. A percepção dele. Era infinitamente maior. Muito grande. Então. Mas a gente sabe que o Boruto. Cara. Ele deu um upgrade. Significativo. Ele não pode ser o melhor usuário. Do Hiraishin. Mas ainda assim. Conseguiu fazer um teleporte. Perfeito. Ali onde estava a Sarada. E é claro. Já mirou a espada. Passou a espada na árvore. Cara. Na moral. Cara. Olha. Que cena. Bonita. Cara. Ele com a Rimawari. De um lado. Já passa. Já chega lá. Cara. Tirando. Passando o Serol. Tirando a espada. Preparando. E na moral. Cara. Eu curto demais. Ver o Boruto com a espada. Na moral. Quem me conhece. Sabe que eu sou extremamente fã. Do Sasuke. Curto as técnicas do Sasuke. Curto o estilo de luta do Sasuke. Eu sou fã dos Uchihas. Então. Acho o Beres. Ele vê o Boruto utilizando. As técnicas. O estilo de luta Uchiha. Serão. E claro. Ele já chega passando o Serol. Não deixa devorar. O Hidaru não teve nem tempo. E você vê ali. O Konohamaru. E outro NPC ali. Cara. Só vê por trás. Só vê as costas. E olha a fala do Hidaru. Do Jura. E o Hidaru. Lembrando que eles. É uma. Memória compartilhada. É uma visão compartilhada. Exatamente. Tipo Venom. Sabe. Ele fala. Hum. Uma atitude ardilosa. Ardilosa. Seu ardiloso. E olha só. A frase. Do Hidaru. Otsutsuki. Boruto. Cara. A gente termina. Aqui. E assim. Pra mim. Cara. Foi. Sério. Esses. Onze capítulos. Que saíram de Boruto. Cara. Do primeiro até esse. Tá muito apegado. Tá. Tá assim. Tá. Tá constante. Cara. Então. Eu acho que assim. O. O mangá. Tá num nível. Muito. Muito. Mas muito bom mesmo. Porque. A história. Tá sendo desenvolvida. Perguntas. Estão sendo colocadas. Cara. Porque. Claro. As motivações. Dos personagens. A gente precisa entender um pouco mais disso. A trama. Não tá centrada. Só no Boruto. E no Kawaki. Cara. Então a gente vê que tem. Toda uma situação. Com essas bestas de caudas também. Cara. Sério. Muitas. Muitas perguntas. Eu acho que nisso daí. O. O mangá tá sendo muito assertivo. Muito assertivo. Tá trazendo hype. Todo episódio. Traz um hype. O que que vai acontecer. O que que tá acontecendo. É. O Boruto vai fugir aí. Com a sarada. Como que vai ser. Cadê o Shikamaru. Cara. Que é. É Hokage. De sala só. Véi. O cara só fica na sala. Só. Cadê o. Sabe. É uma pergunta. Eu sempre faço. Cara. Se fosse o. O Hiruzen. O Hiruzen. Tava saindo na porrada. Se fosse o Minato. Tava saindo na porrada. Até mesmo o Naruto. Fazia isso daí. Cara. Mas eu me pergunto o tempo inteiro. Cadê. Os. Os ninjas da folha. Beleza. É. As coisas estão acontecendo tudo muito rápido. Mas cara. Na moral. A vila da folha. É uma vila que tem. Muitos. 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 Clãs. É. E clãs extremamente poderosos. Então eu espero. E aí é uma expectativa. O mangá. Ele traz. Às vezes de forma muito sintetizada. É. E concentrada. Então tipo assim. Aquele núcleo. O que tá acontecendo naquele núcleo. Então a gente tem dois núcleos. Por exemplo. Nesse episódio. O núcleo ali da Himawari. E o núcleo aqui da Sarada. Cara. Onde estavam acontecendo duas lutas. E o mangá foca nisso. Então eu espero. E o anime tem uma possibilidade. De trazer um aprofundamento gigantesco. Mostrando onde os outros clãs estão. O que que tá acontecendo. Cadê. Cadê a galera. Cadê os ninjas. Porque assim. Isso pode ser sim. Explicado. No. No anime. Mas cara. É. Eu ainda acho que o Shikamaru. Ele tá sendo péssimo. O Hokage. Ele tá só fazendo telepatia. O cara virou telefonista. Então. Mas ainda assim. Os núcleos aqui. A trama que tá rolando. Tá muito boa. Na moralzinha. Tá muito boa. Esse final aqui. A fala. Otsutsuki Boruto. Véi. Boruto. Otsutsuki. 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 É o nome cara. É o nome dele. Ele tem mais genética Otsutsuki. Do que. O Zumaki. Então. Cara. Tá muito. Muito. Muito bom. E assim. Apareceram várias. Várias coisas interessantes aí. Himawari dominando. Bijudama. Acho que isso é um ponto legal. Mostrando que ela já tem domínio completo. É. De algumas técnicas. E assim. Isso coloca. Escala ela num outro nível de poder também. Imagina o Boruto saindo com a Himawari. Pra eles treinarem. Ou ia ficar legal isso daí. É. Outra coisa. A gente vê também. Quando o Hamaru. Utilizando um Rasenga. De forma defensiva. Uma barreira. Cara. Então a gente viu. Algumas técnicas novas sendo exploradas. Eu acho que isso é muito legal. E é claro. O Boruto usando o Hiraishin. Cara. Isso daí é. Na moral. É uma técnica que eu acho que assim. Todo mundo gosta de ver. É uma técnica pelona. Facilita o roteiro. Super. Mas cara. Ainda como tá sendo colocado. Tá sendo super bem colocado. Então. Fechou. Fechou. Tá muito bom. Esse episódio. Capítulo. Décimo primeiro. Cara. Lembrando que o Boruto é mensal. Então assim. É bem lento o processo dele. O anime vai ter muito material. Pra poder tá aprofundando. Cara. E o anime tá num gap. Tá parado. Mas isso aí. Eu preciso voltar a assistir o anime. E aproveita e me fala uma coisa. Você. Assistiu o anime. Você tá lendo só o mangá. Coloca nos comentários. Qual que é a percepção de vocês. E assim. Até que onde eu estou lendo. Cara. Eu estou curtindo demais. Acho que o mangá tá muito bom. Tô com vontade de voltar a ver o anime. Tô muito corajoso não. Mas tô com vontade. O que vocês acham? Tem que voltar a ver? Comenta. Aproveita. Coloca nos comentários. E a gente vai trocando ideia. Mensalmente. Sobre esse mangá aí. Belezeira gente. Um forte abraço da música. É nóis.